É questão de tratamento entre 30 e 90 dias e você já vai sentir uma redução significativa no volume da próstata, inclusive no tratamento do câncer de próstata. Meus amigos, essas três plantas juntas, essenciais. Então nós vamos falar agora da hiperplasia da próstata. Hiperplasia da próstata, gente. A próstata é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga urinária e por ela passa a uretra. Então tanto a urina quanto o esperma vai ter que passar pelo canal da uretra e está dentro da próstata. Quando a próstata incha, ela empurra a bexiga urinária. Esses são os problemas urinários dos homens, que pode ser tanta dificuldade para esvaziar a bexiga quando está urinando, até incontinência pode causar. Além disso, essa próstata inchada, ela pode também causar estreitamento do canal da uretra, que dificulta a urinar e pode causar ejaculação retrógrada. O que significa? Então o esperma não consegue passar por dentro da próstata, ele volta para a bexiga urinária. Então tem vários problemas que podem acontecer com os homens por conta da hiperplasia da próstata, além do desconforto. Porque muitas vezes você não está sobre a próstata, você pode sentir a próstata e isso dói. Agora, hiperplasia da próstata é câncer de próstata? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não vai morrer por hiperplasia. Agora, o câncer de próstata é outro problema que pode levar à hiperplasia também. Então o que vai dizer se você está com câncer de próstata ou não é o PSA, que é uma proteína produzida pela próstata. Se o PSA está alto, a chance de câncer é maior. Se o PSA está normal, então é só a hiperplasia da próstata mesmo. A partir dos 80 anos de idade, 90% dos homens têm hiperplasia da próstata. A partir dos 50 já se torna um fator normal para o homem acabar enfrentando a hiperplasia. Por quê? Porque ela cresce por conta da diidrotestosterona. Se você produziu testosterona durante a vida, você produziu diidrotestosterona. E se você produziu a diidrotestosterona, você vai causar a hiperplasia da próstata e isso é natural. Vou dizer para vocês que não é difícil reverter a hiperplasia da próstata. Existem algumas plantas que a gente pode usar. Semente de abóbora vai funcionar? Ela vai impedir que a próstata continue aumentando de volume. Quando ela impede a transformação de testosterona em diidrotestosterona, ela está impedindo essa ação continuada da diidro na sua próstata. Como é que eu faço para reduzir o tamanho dessa próstata? Tem algumas plantas que toda farmácia de manipulação que trabalha com plantas medicinais tem. Uma delas, urtiga branca. Dá para usar, tem na farmácia de manipulação a folha da graviola. É um espetáculo para tratar a próstata. Ela causa realmente uma redução significativa da próstata. E se você tiver câncer de próstata, ela ainda vai tratar o câncer na próstata também, porque a graviola é antitumoral. Ah, na minha cidade não tem graviola, aqui não nasce graviola, o que eu faço? Vai na farmácia de manipulação. Lá tem extrato seco padronizado de graviola, que você pode pedir em cápsula. Segunda planta, melão de São Caetano. Melão de São Caetano é bom para a hiperplasia da próstata, causando uma redução absurda do tamanho da próstata, como também trata o câncer de próstata com muita eficiência. As folhas do melão de São Caetano são muito importantes nesse caso. E você pode encontrar melão de São Caetano nascendo em cercas, barrancos, beirada de mato, quintal. Em muitos lugares nasce espontaneamente melão de São Caetano. Terceira planta, que é muito simples, é o açafrão da terra. Essa planta que você pode encontrar como tempero do supermercado, ou você pode ir na farmácia de manipulação comprar o extrato seco padronizado de púrcuma longa. O resultado do impacto da púrcuma também na próstata é de causar uma redução bastante significativa. Hoje, se uma pessoa olhasse para mim e falasse assim, Daniel, é um tratamento simples para eu reduzir minha próstata. Vai na farmácia de manipulação, pede uma cápsula que tenha graviola, melão de São Caetano e açafrão da terra. É questão de tratamento entre 30 e 90 dias, e você já vai sentir uma redução significativa no PSA, no volume da próstata, inclusive no tratamento do câncer de próstata. Meus amigos, essas três plantas juntas, essencial. Se você estiver usando óleo de sabente de abóbora ainda por cima, um suporte melhor ainda do seu tratamento.